O psicopata sabe que ele é um psicopata? Sabe. Sabe, tem uma coisa muito interessante que eu fiz várias entrevistas quando estava fazendo o livro, e eles sabem que são assim, gostam de ser assim, e acham que quem não é assim é o pessoal muito... É inferior. Inferior, que chora muito, muito melodramático. Eles são o próximo passo da evolução. Exatamente. Porque pensa bem, eles tendem a ser muito bem sucedidos logicamente, racionalmente. Por quê? Não tem escrúpulo. Exatamente. Eu não preciso pensar, eu trabalho com você, eu não preciso pensar que eu vou, ah, eu estou assim porque eu vou prejudicar o Danilo. Eu não tenho esse sentimento.